Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade de poder falar a você, caro irmão, cara irmã, sobre temas que dizem respeito à nossa vida de fé, à vida da própria igreja, neste tempo em que nosso arcebispo está viajando. Então, esta alegria que tenho de mais uma vez poder estar aqui com vocês falando sobre vocação, vocação sacerdotal, vocação religiosa, também preparando-nos para celebrarmos a ordenação diaconal de quatro novos diáconos para a vida da igreja que irão se preparar para o sacerdócio e teremos quatro novos sacerdotes para o ano que vem. Já no final deste ano irão ser ordenados e que para nós como igreja isso é muito importante porque devido ao trabalho imenso que nós temos na igreja, na arquidiocese, nas realidades da igreja espalhada pelo mundo, mas ainda somos poucos devido a tanto trabalho que se tem. E dessa forma, sempre quando um sacerdote é ordenado já no período de diaconato para a igreja local, para a igreja particular, para a diocese, para a arquidiocese, é uma alegria muito grande. Daí então, o bispo, quando sempre me convida para poder vir aqui falar para vocês, ele sempre também orienta aquilo que pode ser oportuno de falar para cada um de vocês. E daí então me pediu para, aproveitando esse tempo em que nós estamos nos preparando para essas ordenações, de poder falar sobre o processo formativo, a vocação de um sacerdote, para que dessa forma tenhamos, então, quem sabe, respondidas algumas curiosidades, dúvidas que temos sobre como é a caminhada formativa de um sacerdote. Já nos programas passados falamos do que é o período propedeutico, o jovem que discerne a vocação, entende que é chamado por Deus para poder viver e consagrar a sua vida, na realidade da sua paróquia, na realidade do seu grupo, pastoral, movimento e comunidade. Daí então, ele fala com o seu paróquio, com a pessoa responsável, para que dessa forma, num primeiro contato, num primeiro acompanhamento, o seu paróquio ou o sacerdote, o religioso ou a religiosa, possa encaminhá-lo para uma preparação mais específica, que nós chamamos de encontros vocacionais. Nesses encontros vocacionais, então, ele vai viver este período de jornadas vocacionais, por exemplo, o final de semana de retiros nas congregações ou na diocese, no seminário, para esse discernimento realmente, mesmo estando em casa, mas ele já tem o primeiro contato com o que ele irá encontrar depois ao entrar na vida do seminário. Depois ele entra no seminário, quando ele decide realmente de que se quer entrar na vida formativa e, portanto, ingressar no seminário ou na congregação, ele então faz um primeiro período que nós chamamos de período de propedeutico. Período de propedeutico, o primeiro contato formativo e intenso, já morando no seminário, morando na casa religiosa, o primeiro contato com a vida comunitária, o primeiro contato com os horários para estudo e trabalho, mas também convivência e, dali, ele vai aprendendo depois a se preparar para o primeiro momento da vida formativa, que é justamente aquela da filosofia que nós, inclusive, falávamos no programa passado. O que é o curso de filosofia para um futuro sacerdote? O curso de filosofia que ajuda o sacerdote a poder pensar, ajudar o futuro sacerdote a estruturar o seu pensamento para que, dessa forma, entrando em contato com essas estruturas de pensamento que nos garantem a filosofia e os grandes filósofos, tanto do período antigo, medieval, moderno e contemporâneo, nós possamos entender, então, o que também eles podem nos ajudar hoje no que diz respeito à teologia e à nossa própria vida de fé. Dali, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que depois que ele passa por esse processo de filosofia, ele conclui o curso de filosofia, que dura em torno de dois a três anos e ingressa na filosofia. No que diz respeito à vida formativa, além da filosofia, pode ser que, na diocese, na congregação, o jovem que vai se tornar sacerdote, ele receba aquilo que nós chamamos de admissão às ordens sagradas. Admissão às ordens sagradas o que é? Olha, para vocês terem uma ideia, já a primeira curiosidade que quase ninguém sabe. Admissão às ordens sagradas é um momento que se fala, é um rito que se dá ou durante a missa, ou durante as vésperas, ou as laudes, dependendo do seminário, onde o jovem é recebido pelo bispo como um candidato oficial para a vida sacerdotal. Ou seja, na igreja nós temos essas mediações, nós temos a importância de podermos atravessar e viver todos esses processos para entendermos que a nossa vida formativa, ela é um processo onde cada tempo deve ser respeitado, cada tempo deve ser vivido com intensidade, porque cada tempo tem a sua importância, tem o seu crescimento para se poder chegar até o sacerdócio. Dali então, admissão às ordens sagradas significa que o seminarista, assim chamado, para a igreja, oficialmente é um candidato às ordens sagradas. Tanto que me lembro, por exemplo, onde eu estudei lá em Roma, lá no seminário onde morei, no Colégio Caprânica, nós, por exemplo, quem não era admitido às ordens sagradas, por exemplo, usava gravata, é um sinal, ou seja, são sinais que as pessoas usam naquela hora para poder distinguir as diversas fases. Então, dali, a partir do momento que o seminarista recebia e era admitido às ordens sagradas, então ele poderia, por exemplo, naquele tempo, usar clésima e daí então não usava mais a gravata, mas usava o clésima. O que é o clésima? O clésima é esse, essa vestimenta que nós usamos, né? Usamos os sacerdotes, os diáconos, os bispos, né? E alguns seminaristas que vocês também veem de clésima, provavelmente porque tenham recebido admissão às ordens sagradas. É claro que, oficialmente, o jovem seminarista pode usar essas vestes depois da admissão às ordens sagradas. Existem alguns momentos na própria vida do seminário, na própria vida da diocese, em que os seminaristas usam o clésima, usam essa vestimenta, sem terem sido admitidos. Pode acontecer isso. Por exemplo, nós, em Roma, antes de podermos ser admitidos, quando tínhamos audiência anual com o Papa, nós, então, vestíamos o clésima e, mais ainda, a batina, para podermos ir na audiência anual com o Papa. Mesmo aqueles que não tinham sido admitidos às ordens sagradas, mas eles usavam o clésima ou usavam a batina para que pudessem encontrar com o Papa. Porém, o que é importante nós sabermos, e tanto você e nós todos sabermos, é que existe aquilo que, então, nós chamamos de admissão às ordens sagradas, que se dá nesse período, pode se dar no período da filosofia. Depende muito de cada diocese, de cada realidade, por exemplo, na vida religiosa, desculpem, Outros sinais podem ser recebidos ou crucifixos, dependendo da constituição ou dependendo do diretório da congregação ali no qual o candidato entra para a vida religiosa. No caso, na nossa vida diocesana, portanto, essa vestimenta, o clésima, por exemplo, é um sinal de que você está oficialmente candidato às ordens sagradas, ou então, quando você nos vê com essa vestimenta, quando você nos vê com o clésima, já significa que ou é um sacerdote, ou é o bispo, ou então é o diácono. Ou então, se você vê por aí alguém, pode ser um seminarista. Quantas vezes, por exemplo, já me confundiram com o seminarista. Isso é muito bom, até mesmo lá no Instituto, uma vez alguém passava por mim e dizia, Padre, confundi o senhor até com o seminarista daqui no meio, na hora do intervalo. Então, vocês verem que, de fato, a gente também pode usar essas vestimentas. E dali, então, significa que na filosofia pode ser admitido as ordens sagradas. Depois, você entra para o curso de teologia. Este curso de teologia, que então já é o estudo sistemático no que diz respeito à Sagrada Escritura, à tradição da Igreja e tudo aquilo que nós vamos vivendo no que diz respeito ao campo teológico. Nós vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos estudar também aquilo que é a Sagrada Escritura. Passamos quatro anos estudando toda a Sagrada Escritura dividida em disciplinas, que ao mesmo tempo também é estruturada por semestres, onde nós vamos estudar minuciosamente tudo aquilo que depois nós iremos transmitir por meio da pregação, por meio da nossa própria vida, por meio da evangelização. E por isso, então, nós iremos, no próximo bloco, poder falar sobre o curso de teologia, o que é que se estuda no curso de teologia, o que é que o futuro sacerdote estuda no curso de teologia, para que ele possa, então, já ali naquele momento, ser preparado para um dia receber o Ministério Sacerdotal. Logo mais voltaremos com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o processo formativo de um futuro sacerdote, para que depois ele chegue ao sacerdócio ministerial, com toda a preparação que um jovem tem, para que ele assuma o seu ministério na diocese, na igreja, na paróquia, em todas as realidades onde a igreja precisa realmente dos sacerdotes para dar continuidade a essa evangelização que nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Falávamos, então, do curso de filosofia que o sacerdote vive e que, nesse curso de filosofia, ele pode receber também o que nós chamamos de Admissão às Ordem Sagradas. Explicávamos que a admissão é um rito que o jovem ou a pessoa recebe para que ele seja oficialmente candidato para a igreja às Ordem Sagradas. Por isso é chamado de Admissão às Ordem Sagradas. O bispo, naquele momento, faz uma oração que pode ser feita na missa ou durante a oração da liturgia das horas e, dali, então, ele dá essa possibilidade, ou seja, ele oficializa para a igreja aquele jovem, portanto, que é um candidato às Ordem Sagradas. Esse momento pode ser feito durante a filosofia, no final da filosofia ou antes da filosofia. Tem algumas dioceses também, algumas realidades que fazem na teologia, mas essa admissão às Ordem Sagradas é o primeiro passo do que diz respeito ao que nós recebemos como ministérios e ritos, para que seja bem preciso aquilo que nós vivemos como um processo de formação presbiteral. A partir daí, nós entramos na teologia. A teologia, portanto, é o estudo das ciências sagradas, é o estudo sobre Deus e, dali, então, nesse curso de teologia, aí sim nós iremos entrar em contato com todas as realidades que dizem respeito à nossa doutrina católica, a nossa doutrina de fé e é estruturado, basicamente, naquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura e tradição. No curso de filosofia, que lhe dura em torno de quatro anos, aproximadamente, nós iremos estudar todas as disciplinas que dizem respeito à Bíblia, à tradição e à doutrina da igreja. Ou seja, terem uma ideia, por exemplo, a Sagrada Escritura, se estuda uma disciplina de introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Depois nós estudamos as disciplinas de profetas, ou seja, todo o livro profético, a literatura profética e sapiencial da Sagrada Escritura, tudo num curso que dura um semestre, às vezes, curso de 30 a 60 horas, dependendo da disciplina da teologia, da Bíblia, naquele momento. Depois se estuda só a literatura, por exemplo, de São João, as cartas paulinas, se estuda os evangelhos sinóticos, se estuda tudo aquilo que diz respeito à formação dos evangelhos. Tudo se desenvolve e tudo se distribui nos quatro anos de teologia. Depois se irá estudar aquilo que diz respeito à moral e à ética cristã. Dali você vai estudar, por exemplo, o que é a moral cristã, você vai estudar bioética, você vai estudar a moral fundamental, você vai estudar tudo aquilo que diz respeito à doutrina social da igreja e tudo aquilo que diz respeito ao comportamento, à consciência e à vida que nós temos e como a igreja vê os comportamentos que nós temos ao longo de nossa vida. Daí, então, são as disciplinas de moral e ética cristã. Depois nós iremos estudar a parte dogmática, assim chamada, na teologia. Nós estudamos, por exemplo, os sacramentos da igreja, estudamos os sacramentos de iniciação cristã, estudamos o sacramento da ordem, estudamos o sacramento do matrimônio. Se dá uma disciplina, desculpe, de introdução aos sacramentos. Depois, na dogmática, se estuda a eucaristia, para vocês terem uma ideia. Nós temos uma disciplina sobre a graça, que faz parte da antropologia teológica, por exemplo, nós temos disciplinas que falam da teologia, da espiritualidade, das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Nós vamos estudar Jesus Cristo e essa disciplina é chamada de Cristologia, ou seja, como é que a imagem de Jesus Cristo foi pensada e estudada ao longo dos séculos, desde o Novo Testamento até os dias de hoje. Nós temos vários estudos que dizem respeito à Cristologia, se irá estudar a tradição da igreja, que nós chamamos de patrística, ou seja, tudo que se foi produzido pelos padres da igreja desde o segundo século ao sexto século. Ou seja, se estuda realmente essas disciplinas para que se tenha uma ideia geral de tudo que é a nossa doutrina católica. Dessa forma, então, a partir do momento em que vamos vendo o desenvolvimento da teologia, nesses vários aspectos, também outros aspectos entram como aqueles no que diz respeito ao direito canônico. Direito canônico é o código que nos assiste no que diz respeito à vida da igreja, desde o Santo Padre, o Papa, Romano Pontífice, até os fiéis leigos. Ou seja, como é que nós podemos ver os nossos direitos, os nossos deveres no que diz respeito à igreja por meio do código de direito canônico. Interessante que o código de direito canônico, depois ele serviu como base e estrutura para o que nós também hoje conhecemos como código de direito civil, que todos nós conhecemos, aquele que nos assiste na nossa vida de sociedade. E, dessa forma, então, o código de direito canônico, ele é estudado nas suas diversas partes, também distribuídas na teologia, para que, daquela forma, então, se possa entender o que, quando alguma coisa nos assiste no que diz respeito aos sacramentos, ou à igreja, ou à administração dos bens, ou como se dá a estrutura da igreja do ponto de vista jurídico, canônico, tudo isso nós iremos e estudamos na teologia. Outra disciplina também que nós estudamos é aquela do ecumenismo, que diz respeito à administração paroquial. São disciplinas, aquela do ecumenismo, por exemplo, que nos ajudam a ver como é, como nós entendemos o diálogo entre as religiões. Você, como sacerdote, vai entrar em contato também com as religiões cristãs. E daí, então, como nós podemos entender a vida da igreja em relação e em diálogo com as outras igrejas cristãs. Dali, nós vamos entendendo as várias etapas do que diz respeito a essas disciplinas e muitas outras também que nós vamos estudando ao longo da teologia. Teologia também, você estuda psicologia da religião, você estuda antropologia teológica, você estuda a antropologia da religião, o fenômeno da religião dentro desse processo da fé, da vida das pessoas e como isso também é visto como comportamento e objeto de ciência, objeto científico. Tudo é estudado, portanto, nesse período e daí vocês entendem por que quatro anos. Todas essas disciplinas que a gente fala agora aqui em questão de minutos, mas são distribuídas realmente em cargos horários de 30, 40, 60 horas, distribuídas ao longo do semestre e durante a semana. Dentro desse processo formativo da teologia, o jovem, o futuro sacerdote, então recebe alguns ministérios, os ministérios que ao longo desse tempo da teologia ele vai recebendo. Que ministérios são esses? Assim como nós falávamos que na filosofia ou no início do processo formativo, dependendo da realidade da diocese, ele recebe admissão às ordens sagradas, ele é admitido às ordens sagradas, na teologia ele vai receber dois ministérios, dois ministérios que são de fundamental importância também na igreja, para que aquele candidato às ordens sagradas entenda a sua missão, entenda a sua identidade. No primeiro momento ele vai receber o ministério do leitorado. O ministério do leitorado o que significa? que oficialmente na igreja ele vai entrar em contato com a palavra de Deus ali na leitura, assim chamada. Ou seja, essa leitura de fato que nós fazemos, por exemplo, na missa, que nós fazemos nos círculos bíblicos, que nós vamos vivendo, dessa forma nós entendemos como ministério do leitorado. Quando aquele candidato, então, oficialmente, ele começa a fazer parte ministerialmente daquilo que é o dom de poder ler, e dessa forma, por exemplo, nas liturgias, no que diz respeito àquele que tem o ministério do leitorado, ele deveria ter precedência na leitura, na primeira leitura, no salmo, na segunda leitura, e dessa forma o seminarista, portanto, é aquele que, tendo já o ministério do leitorado, então ele pode oficialmente, é claro que depois, na nossa vida pastoral do dia a dia, os leigos também fazem, sem ter recebido o ministério, a leitura, porém é atitude de curiosidade a existência desse ministério. Você já começa a saber a partir de agora. Existe esse ministério que o candidato ao presbiterato, então o seminarista, ele recebe. Depois, o segundo ministério é aquele do acolitato. Acolitato significa que ele oficialmente para a igreja pode distribuir a comunhão, ele pode ajudar no serviço do altar, por exemplo, aquilo que os coroinhas fazem nas paróquias, aquilo que os acólitos fazem nas paróquias, de poder auxiliar o padre, levar o cálice, levar a patena, as galheta, ou seja, na liturgia. Aquilo que os coroinhas e os acólitos fazem, nesse ministério do acolitato, ele é recebido como um verdadeiro ministério. Para sempre, aquele que recebe o ministério de acólito e de leitor, levam essa oficialidade, eles têm precedência na liturgia, de poderem, em qualquer lugar que eles forem, tendo esse ministério que prepara para o sacerdócio, eles então podem ajudar nas leituras, sendo o ministro da palavra, e podem ajudar no serviço do altar, quando no ministério do acolitato. Dali, então, isso significa que, a partir do momento que ele recebe esses dois ministérios, ele vai, então, entrar e se preparar depois para o diaconato. O diaconato que nós iremos falar no próximo programa, o diaconato que receberá, portanto, os nossos quatro seminaristas que se preparam para o próximo dia 6 de julho, na nossa Catedral Metropolitana de Belém, a receber o ministério do diaconato, que é o primeiro grau na ordem, o sacramento da ordem. E nós iremos explicar, então, como é que se dá, o que é um diácono na vida da igreja. Dessa forma, vamos rezar, meus irmãos e irmãs, pelos seminaristas, pelos nossos futuros diáconos, e assim, tudo aquilo que nós vamos vendo, e vamos tirando até como dúvidas e conclusões, a partir do que nós estamos falando, intensifique ainda mais a oração pelos nossos candidatos ao ministério sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto